Olá, olá, gente! Vocês vão ver que clipe lindo que a Mariana Andrade, lá de Natal, fez da música Amazônia. Muito obrigado, viu, Mariana? Você deixou todo mundo aqui muito feliz. Música Povos vivem lá, não sei como um curumim, não se perde nessa mata, a floresta encantada, canta em coro Amazônia. Amazônia. Deixa a árvore crescer em paz, deixa o peixe e boi em paz, deixa o jacaré em paz, deixa a canoinha em paz, deixa em paz a onça Amazônia. Tantos, tantos macaquinhos, sapos, rãs e pererecas, um milhão de mil bichinhos, mil orquídeas e bromélias, pirarucos, tucunares, cantão em coro Amazônia. Tá no mapa do Brasil, a verdade agora é essa, e não cabe no Brasil, a magia da floresta. Eu daqui, e o mundo todo, cantamos em coro Amazônia. Amazônia 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 A CIDADE NO BRASIL